E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Pois é gente, essa não é a minha logomarca, digamos assim, não, não. A minha vinheta, não, é o meu bordão na verdade. Esse é o bordão do meu amigo Binho Cakes. Binho, um forte abraço aí pra você e tá lançado o desafio, Lulu. Eu quero ver você fazer o meu... Galerinha amada e linda do coração. Aí no canal do teu pai, ok? Então, desafio lançado. A Lulu tava ansiosa, assim, o tia Alexandre falou que ia me dar um desafio pra fazer. O desafio é esse. E você, já se inscreveu aqui no nosso canal? Então se inscreva gente, aproveita e compartilha os nossos vídeos. Olha, hoje eu vim aqui te ensinar um bolo muito bacana, todo rico em filigranas. Filigranas, é muito legal pra você fazer um bolo assim, olha aqui que bacana, olha. Filigranas. É uma decoração incrível. Tá afim de assistir o vídeo de hoje? E no final, dá um joinha pra gente, compartilha, eu tenho certeza que você vai gostar. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar pra você a marca do glacê real que eu utilizei. Eu trabalhei com uma pasta americana. Tá vendo esse tom de azul aqui? Eu vou dar uma dica pra você, presta bem atenção. A dica é o seguinte. Você pega, tinge o bolo com... Ou melhor, tinge a pasta americana de azul. Um azul tradicional. Eu usei esse azul aqui, ó. Tinge com um azul comum, tá? Em gel, corante em gel. Aí depois, que a pasta estiver bem forte, um azul bem forte, você joga um pouquinho de preto. Aí você vai dar esse tom, né? Coloca um pouquinho de corante preto em gel também, aos poucos. Até dar um azul mais escuro no tom que você venha a desejar. Tá certo? Aqui embaixo eu vou deixar também o link do meu amigo Binho Cakes. É um canal bacana que a gente tem apoiado aí. Também tem a Caramel Festa, que tá aqui em cima. No link do vídeo, tem um botãozinho lá. É só você clicar e assistir os vídeos da Graça. Graça, um beijo grande pra você e a todo mundo da Caramel. Assiste aí o nosso canal e o Alexandre volta já já com os recados finais aqui do Confeitaria Online. Feito pra você. Muito bem, vamos começar a fazer o nosso bolo com filigranas nesses babados bem bacana. Bom, esses babados aqui, gente, eu fiz um molde no papel manteiga, não, perdão, num papel comum, como você pode ver. Agora o interessante é você fazer o molde do babado e conferir se ele vai bater certinho por toda a circunferência do teu bolo. E aí você vem aqui e prega com um alfinetezinho, prega com um alfinete e toma cuidado pra que não venha machucar a tua pasta americana. O meu bolo está forrado com pasta americana, porque geralmente as pessoas perguntam com o que eu forrei o meu bolo. Bom, aqui eu tenho um saco de confeitar e esse paninho, esse pano umedecido que está aqui, é pra proteger o meu bico. Esse aqui é o bico 104, é um bico pétala 104, ok? Ele tem uma parte grossa aqui embaixo e uma parte fina. A parte grossa sempre vai tocar no teu bolo e a parte fina vai ficar voltada pra fora. Muito bem, antes de começar a trabalhar com o nosso bolo, eu venho com um lápis. O lápis não é tóxico, pessoal, tá ok? Vem com o lápis e vem fazendo a demarcação pra você poder acompanhar com o bico. Então vamos lá. Muito bem, já demarquei por todo o babado, ou seja, passei o lápis. Agora eu vou tirar o nosso papel e começar a trabalhar com o glacê. Como eu disse anteriormente, a parte grossa vai tocar no teu bolo e a parte fina vai ficar voltada pra fora. Eu tô usando o glacê real industrializado, vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo a marca do glacê que eu utilizei. Enquanto essa parte aqui do babado seca, é legal deixar secar por 10 minutos. Eu venho com o bico concha, 360 e 2, 45 graus é o ângulo, toco no meu bolo, o dedinho sempre tocando aqui, porque senão você acaba tremendo, tá pessoal? Coloca sempre um dedinho tocando aqui. Toca, pressiona e você vem fazendo conchas por toda a parte de baixo do bolo. Muito bem, depois de 10 minutos que você deixou secar, essa parte aqui, ó, do bandor, aí você consegue fazer esse bordado aqui, parece ser um bordado, né? Na verdade são essas filigranas com o bico perlé de número 2 ou o número 3. Aqui, na verdade, eu fiz com o número 3. O número 2 vai dificultar um pouco, a não ser que você queira um trabalho um pouquinho mais fino, tá? Bom, e vamos começar então, deixa eu explicar pra vocês. Se eu fizer assim, olha, você vai pegar o meio, tá? O meio e vai começar assim, ó. Se eu começar a partir daqui, ó, vai começar a querer entortar. Então o legal é você fazer uma metade e a outra metade, pra que não fique torto. É um trabalho que requer muita habilidade e concentração, pra que fique bem legal. Pode até dar um trabalho, mas fica um visual incrível. Antes de começar a fazer qualquer tipo de trabalho no nosso bolo, o interessante é você deixar isso secando por cerca de 10 a 20 minutos, pra poder ficar bem durinho e você não quebrar nenhum tipo de cordinha dessa de filigranas. Chegou a hora da brincadeira, nós vamos então fazer as filigranas, tá? Eu vou fazer um desenho bem grandão, pra você poder ver melhor. Eu vou fazer uma filigrana com 5 pontas, tá? 5 gotas. Eu vou fazer uma gota aqui bem maior, pra poder destacar. Muito bem. Bom, eu fiz uma gota bem grandona aqui, ó, pra destacar e pra você poder ver melhor aí no vídeo. Ok? Mas depois você vai fazer umas gotas menores e passar para o papel manteiga, como eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Eu peguei e fiz ela numa proporção menor, passei para o papel manteiga e agora sim eu vou trabalhar com glacê. Você até pode já estar se perguntando, assim, ó, questionando aí, Alexandre, eu não desenho. E aí? Se você não desenha, bacana, gente. Lá no Google, tem um monte de moldes de filigranas. É só colocar no Google moldes de filigranas. E aí você vai ter vários moldes diferentes pra você usar aí no teu bolo. Aqui eu tô colocando glacê real no papel manteiga. Virei o papel ao contrário. Tô colocando glacê real pra fazer a colagem, tá? É, em cima de uma placa ou até em cima de uma mesa mesmo, tá? Independente de onde você fizer, tem que colocar glacê. Porque se você não puser o glacê, quando você começar a trabalhar, o papel vai querer levantar por si próprio. E aí você faz assim. Bom, aqui agora, olha, eu vou, com o ângulo de 90 graus, começar a passar por cima com o glacê. Muito bem, filigranas prontas. Só que eu não posso, pessoal, deixar ela secando aqui em cima. Sabe por quê? Porque se não amanhã, quando eu for tirar, até porque o tempo é de 24 horas de secagem. Se não, pode querer quebrar tudo. E aí vai jogar o teu trabalho por água abaixo. Você vem aqui, ó, acabei de fazer, remove com cuidado, tá? Descola. Aí sim, eu deixo secando novamente aqui. Ou então pode passar pra um outro lugar. Porque se eu deixar ela secando aqui em cima, grudada, sabe o que vai acontecer? Quando eu for tirar amanhã o papel manteiga, quando eu for levantar, essa parte de baixo vai estar tão dura que vai acabar quebrando todo o nosso trabalho. Bom, agora é só ter paciência e deixar secar por 24 horas. Esse mesmo trabalho pode ser feito em chocolate, pra você decorar belíssimas tortas. Enfim, gente, dá para usar a criatividade. Dando continuidade, eu tô aqui com o Bico Perlê número 3 novamente. Eu venho aqui, ó, e dou um acabamento nessa parte aqui, pra ficar legal. Com gotas, toca, pressiona e puxa bem devagar. Agora, aqui na parte de cima, eu vou sugerir a você fazer essas florzinhas em gotas, tá? Presta atenção aí, olha. Tô vendo aqui o centro, o meio. Agora, só presta atenção na hora de fazer, pra que não fique essas bolinhas bicudas, senão vai ficar feio. Caso fique bicudas, você deixa esperar secar um pouquinho e depois vem aqui, ó, com o dedinho e achata, pra não ficar ruim o trabalho. Muito bem, galera! Filigranas prontas, bem sequinhas, e aí você vai colocar por volta, aqui em cima, ó, nessa parte aqui de cima. Olha que bacana, olha como é que fica charmoso, dá um acabamento bem legal. Aqui no meio, vocês devem estar vendo, eu fiz um trabalho embordado com glacê, e aí você pode ficar à vontade. Faça o que você achar bacana, é só uma ideia. Bom, aqui então eu venho e faço assim, ó, venho com o bico perlê número 3, coloco o glacê, tá? Vem colocando o glacê, e aí você vem colando as suas filigranas. Só tem que tomar muito cuidado, porque elas são muito sensíveis e acabam quebrando à toa. E aí dá esse acabamento incrível, olha aí, ó, você pode fazer isso por toda a lateral do teu bolo, fica muito bacana. Gente, uma outra dica que eu dou pra você, se você quiser fazer também, colocar a filigrana assim, olha, com esse outro acabamento, ó, coloco um pouquinho de glaceira aqui, e aí eu venho com uma outra filigrana, e coloco ela assim, ó. Tá? Uma reta e uma outra suspensa, e vai ficando legal. Deixa eu fazer essa parte aqui assim, pra ver se você prefere assim, ou desse outro jeito. E aí você escolhe como é que você vai terminar, ou você deixa as filigranas assim, duplas, ou somente uma só. Agora se você deixar ela assim, como eu botei em carreirinha, aí você vai ter que dar um acabamento aqui em cima com o bico, com o próprio bico perlê número 3. Eu vou remover essas aqui, isso aqui foi só uma ideia, tá? E vou fazer o acabamento pra você ver. Caso você não venha fazer filigranas duplas, como eu fiz aqui, ó, você vem com o bico perlê de número 3, e faz isso aqui, ó. Toca, pressiona, e faz uma gotinha. Eu acho que fica um acabamento muito bacana também, só essas gotinhas aí por cima, sem precisar colocar filigranas duplas, e fica muito belo o bolo, fica bem legal. E aí galera amada, do meu coração, curtiu o bolo de hoje? Muito bacana, né? Se você curtiu, então compartilha, favorita os nossos vídeos, e comenta aqui embaixo, que eu vou ler teu recado. Bom, galera, se você gostou do bolo de hoje, amanhã tem bolo fundo do mar. Eita! Oh meu Deus! Olha aqui, gente! Bolo fundo do mar, falei no fundo do mar, olha o que apareceu aqui, ó. Até peixinho tá pulando aqui no meu braço. É amanhã, hein? Um beijo grande, fica com Deus. O que você tá fazendo aí, rapaz? Você devia estar lá no bolo. Vamos!